Olá pessoal, meu nome é Luiz Mendes, sou aqui de Presidente Prudente, sou da LM Info Eletrônica, aqui nós consertamos tablets, celulares, notebooks, micro-ondas, TV, LCD, LED, Prasma e entre outras coisas aqui. O objetivo desse canal é compartilhar conhecimento pessoal e hoje aqui na minha assistência, dentro dessa TV aqui de marca AOC, o modelo é o D32W931. Segundo o cliente, ela liga normal, mas não tem imagem. Ela está desmontada aqui já, essa TV. Deixa eu soltar aqui da tomada aqui. Ela está desmontada aqui. Você vê que a TV está ligada aqui, porque eu tirei da tomada, eu vou desligar aqui no botão Power. Ela vai ficar no Standby. Aí, ó. Está desligada a TV. Eu vou ligar ela, pessoal. Vou apertar o botão aqui, ó. Ligou, apagou o Standby. Eu medi as tensões, estão vindo todas as tensões, porém ela não... A TV não dá imagem. Eu medi aqui o Black Light, espera aí que eu estou gravando e estou... E estou fazendo aqui o serviço. Ó. Teria que vir em 24 volts aqui, ó. Ó lá. 24 volts está vindo. Mas também teria que vir em 25 volts aqui, ó. E não está vindo nada. Esses 5 volts aqui teria que vir aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês. Espera aí. É, eu acho que não vai dar para focar, não. Mas ele teria que vir aqui no pino 12 e no pino 13, que é o ENA e o DIN. Esse sinal, pessoal, ele não vem da placa da fonte. Ele vem da placa principal. Então, o defeito dessa TV aqui pode ser a placa principal, pode ser a placa da fonte, pode ser a placa de inverte e também pode ser o Black Light, as lâmpadas. Entendeu? Aqui na placa da fonte, ele muda o nome dele. Ele começa a chamar On-Off e DIN. Aqui na placa principal, o nome dele também é mudado. É, com o celular, não vai dar para focar, mas o nome dele vai ser BL-ON e BL-ADJ. Então, a placa principal libera esse sinal aqui, ele passa pela fonte e manda uma voltagem aqui nesses dois pinos. É, 2,6 volts mais ou menos e 5 volts. Se não chegar a esses 5 volts aqui, a TV liga normal, porém, ela não acende Black Light. Eu vou estar aqui examinando aqui o que pode ter acontecido e depois eu passo para vocês mais informações. Olá pessoal, voltando aqui com a TV AOC, que estava sem imagem. O que eu fiz? Eu tenho uma fonte assimétrica aqui, eu coloquei 4,6 volts e joguei aqui na placa de inverte, essa voltagem, para descartar a possibilidade de ser a placa de inverte ou a placa ou o Black Light. E aí eu vi que o Black Light acendeu, então não era nem o Black Light, as lâmpadas, nem a placa de inverte. O defeito estava na fonte ou na placa principal. Aí o que eu fiz? Tirei a placa da fonte e segui a trilha da placa da fonte. Aí eu encontrei uma resistência aberta. Troquei a resistência e a TV voltou a funcionar normal. Infelizmente, pessoal, a TV do rapaz já estava com a tela em curto, né? Ou entrando em curto aqui, ó. Os drivers da tela já estão, por ser uma TV antiga, ela dá esse defeito aqui. E ele não comentou nada comigo. E a gente conseguiu resolver o problema em parte. Vou passar para o cliente aqui. Mas que sirva aí de aprendizado para a gente. Pessoal, se essa dica aí serviu para vocês, te ajudou de alguma forma, curta aí o vídeo. Dê um joinha, se inscreva no canal. O objetivo do nosso trabalho aqui é compartilhar conhecimento, tá? Ajudar aqueles pessoas que não conseguem consertar, que estão com dificuldade, que começaram agora. Esse é o objetivo do canal. Obrigado a todos aí. Fiquem com Deus.